Minha vizinha Minha vizinha que andava muito carente Decidiu e de repente Mudou a situação Ela pintou seus cabelos Bem doirinho Calçou sapato vermelho De saltim Vesteu uma mini saia Brusa tomara que caia Passou esmalte cor de vinho Foi pro bailão e arranjou um namorado E a carência da vizinha ficou resolvida E o seu marido vendo aquele mulherão Virou um chorão E quer definir a sua vida Minha vizinha hoje vive numa boa Do seu marido já pediu separação Na minha rua quando ela passa Saia curta, perna grossa, fica um baita avião Eu que não sou Bobo nem nada Fico no portão Só pra ver ela passar Minha vizinha é tão gostosa e atraente Ainda eu vou dormir com ela Custe o preço que custar Ela pintou seus cabelos Bem doirinho Calçou sapato vermelho De saltim Vesteu uma mini saia Brusa tomara que caia Passou esmalte cor de vinho Foi pro bailão e arranjou um namorado E a carência da vizinha ficou resolvida E o seu marido vendo aquele mulherão Virou um chorão E quer definir a sua vida Eu amo essa mulher Eu quero a de volta Se eu não voltar Eu vou dar vida na minha vida Eu juro que vou Eu vou dar vida na minha vida 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 Obrigado.